Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Outros também podem colocar aí as suas respostas, contribuições, porque aqui a gente está para todo mundo ajudar todo mundo, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Double Shot. Que diacho é isso, Shibu? Eu procurei, não achei lá na gringa, essa variação que eu fiz com o Drop Shot. Então acabei dando o nome de Double Shot e aí eu vou mostrar para vocês e falar que foi muito produtivo nos testes que eu fiz. Inclusive vou colocar um vídeo dessa montagem com uma captura de um robalo, um peva bom, lá na Operação do Estrangeiro. Estava pescando com o nosso amigo Paulo Ferrarini, que nos convidou para essa pescaria, para essa gravação e deu tudo certo, beleza? Primeirinho. É uma custo 12. Parece bonzinho, hein? É, bonito. Aí, ó. No Drop Shot, hein? Aí, ó. Pessoal, quer ver se o Drop Shot funcionar? Vai, ó, Peva. Certo, vou mostrar para a galera. Mostra aí. Aí, saiu, pessoal. Deixa ele aí, vou mostrar aqui. Peva de respeito, né? É. Bateu no, no shedzinho verde em cima. Olha que caralho. Aí, pessoal, aqui, ó. Montagem que eu estou usando. Um GIG Red de 7 embaixo. E um Drop Shot em cima com o shedzinho. Aqui tem, ó. Um palmo, uns 15 centímetros. 20 centímetros. Aí, o teste, acho que está provando, hein? Vamos lá. Então, vamos lá mostrar o que que é o Drop Shot, né? Ó, pessoal. O Drop Shot é... Vou usar esse aqui que eu fiz para... Para atrair, para exemplificar. No roubalo, eu não uso ele com cabo de aço. Eu uso aqui embaixo, uma pernada maior e de flor carbono. Mas eu utilizo, gosto de utilizar esse sistema que eu fiz com o girador e o anzol na haste. Não é na argola, tá? Na haste do girador, tá? No meu primeiro vídeo, o Lashibu de Drop Shot, você vai achar, procurar aí no YouTube. Você vai ver como é que eu fiz esse sistema de amassar. E você pode ser de abrir, né? E fechar o olhar abraçando a haste, tá? A haste somente do girador. Que o segredo, eu vou falar de novo, tá, pessoal? Não me canso de falar. O segredo do Drop Shot, além do anzol, de preferência, ser esse tipo aqui. Que é o anzol Drop Shot ou o anzol Octopus, do Makatsu. E tem esse aqui, é o 12-146, acho, da Marine Sports. Ele tem, ele é como se fosse um chinu, ele é mais curto. E ele tem o olhar virado para trás. E isso faz com que essa farpa fique mais exposta na hora que a gente coloca aqui o shadzinho, ok? E ele não gira, pessoal. E ele transmite muito facilmente qualquer batida do peixe. Esse é um dos segredos do Drop Shot em si. Então, o Drop Shot é esse com o pezinho embaixo. Qual que é a variação que eu fiz e deu certo? É usar o que a gente chamou de Double Shot. Que é, basicamente, a mesma montagem aqui embaixo. Eu tenho um Snap, mas poderia ser amarrado diretamente. E eu posso aqui colocar o que eu quiser aqui embaixo, como uma outra isca. Que vai trabalhar pescando e também servir de... Também vai servir como peso, como o lastro disso. Então, ó, aqui eu tenho um, uma isca trabalhando. Aqui eu tenho duas iscas trabalhando, ok? Ah, posso usar... Posso só usar a Jig Red, Shibu? Não. Posso usar aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito. Só preciso trocar essa garatea por um anzol. Porque eu não gosto dessa garatea pequenininha. Esse aqui é um Blade Jig da Jerry. É um Reaper. É animal essa isca. Ela produz muito bem, pessoal. E aí eu posso colocar ele aqui, ó. Na parte de baixo. E trabalhar. Opa, não é nesse. É nesse sim. Ó, vamos colocar o shedzinho aqui. Pra vocês verem como é que ela fica finalizada. Ó. Duas isquinhas trabalhando. Ok? Duas isquinhas trabalhando. Show de bola. Show, show, show de bola. É... Posso usar... Ah, Shibu, onde eu pesco tem um pouquinho de enrosco. Posso usar um Jig Head Offset? Pode. Posso usar um lastreado? Pode. Pode usar o que você quiser. Aqui embaixo, como isca. Ah, Shibu. Putz, que legal. Ah... Mas não é a mesma coisa do 2Bait? Eu vou dizer que não. E eu vou gravar um programa específico entre o Double Shot e o 2Bait. E as minhas opiniões, tá? Deve sair em breve, assim. Essa semana. Semana que vem já deve sair. Porque eu vou gravar agora na sequência. E uma coisa, pessoal. Funciona. E funciona muito bem. E é melhor você ter duas iscas trabalhando do que uma só. Tá? Inclusive, esse peixe que vocês viram. Né? Aí, ele saiu na isca de cima. E uma isca pequena que eu tinha usado. Esse daqui é um de 9cm. Eu tinha usado um de 6cm. Tá? Então, você vai modular e se adaptar conforme a sua necessidade e o que é mais produtivo aí na sua região. Chibu, só funciona no robalo? Eu só testei no robalo. Mas eu acho que funciona no tucunaré, na curvina, na pescada. No... Tucunaré, curvina, pescada. Ai, fugiu o nome. Qualquer técnica de fundo, eu acho que ela vai funcionar bem. Na traíra. Beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.